O anjo da Minecraft chamou-me Long Legs virou um bebê E agora, o Pedro vai ter que cuidar dela, senão o Hug vai acabar com ele Será que o Pedro vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Pistã, eu não sei você, mas eu achei muito tirado esse grabback, hein? Ah, eu também quero, eu também quero, me dá um, me dá um Infelizmente só tinha um, eu achei aqui, bem aqui, ó, bem aqui nessa alinha Tá, tudo bem, ó, a gente não pode fazer muito barulho, porque aqui não tem câmera de segurança Pelo que eu fiquei sabendo, a câmera de segurança foi retirada e desligada Não tem mais câmera Não tem mais câmera, então a gente pode ficar aqui o dia todo jogando, dia todo não, na hora de história Ó, tinha aqui, ó, tava bem aqui, só que só tem um Ah, eu queria um pra guardar pra mim Ô, mas será que você pode levar depois pra casa? Ah, tá louco, eu não posso levar, na verdade é porque eles devem ter muito, né? Porque todo mundo que trabalha aqui usa Mas tudo bem, vamos lá, Estão, é que a gente tem que aproveitar a fábrica toda Porque a gente se escondeu aqui, ó, na ala de televisão, entendeu? E a gente ficou aqui o dia todo Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer depois um pique-esconde, hein? Pique-esconde? Sim Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, tudo bem, vamos lá, vamos aproveitar, vamos aproveitar Ó, eu queria ir também lá no brinquedo do... Olha o Hugwug, chanzé Hugwug E a Hugwug Mas o Hugwug, ele é tão fofinho, né? Vou bater na mão dele com a minha mão de grab pack E toma, tapinha Não bate assim em mim Uai, gente, mas que que é isso? Pera aí Oi Eu sinto, eu tenho dor também, sabia? O quê? Ô, Hugwug? Minha mãozinha Você entende a gente? Aqui tá falando que é um boneco de decoração só, isso Hugwug, deixa eu subir, deixa eu subir nas suas costas, Hugwug Tá bom, e aí, Hugwug? Como você tá, cara? Você tem vida? Olá, queridas crianças Mano, eu sou muito seu fã, você é o meu brinquedo favorito Oh, muito obrigado E uma perguntinha O quê? O que que umas crianças estão fazendo aqui? Olha aqui, a gente não é criança não, é pré-adolescente, tá? Sim, sim, sim Desculpa Na verdade, eu sou adolescente, eu já tenho aqui, ó, 19 anos Nossa, tá velho, hein, pô? Tá velho, tá velho Tá, tudo bem, já sou adulto, na verdade Tudo bem, só que a gente é muito fã da Pop Playtime A gente queria visitar aqui, entendeu? E saber dos brinquedos A gente não sabia que você tinha vida, não A gente achou que você era só uma estátua Sim, eu pensei que você ia parar aqui, ó Como todo mundo aqui, tem vida Eu sou Hugwug Tá, é porque só as crianças hoje em dia podem visitar a fábrica Ela foi desligada nesse último tempo E a gente pensou ir visitar Mas não vai roubar nada não, tá? Ah, tá bom Só o... Só o Grapeck, porque... Eu ia pegar vocês, mas enfim Ah, eu preciso de uma ajuda Que ajuda? Bom, enfim Sabe, não sei se vocês conhecem Mas aqui temos a Monglonglex Ah, eu conheço essa mãe Exatamente Ela está tendo alguns sérios problemas E tem como vocês cuidam É, o que aconteceu? Ela está com problema Vocês vão ver já já Ela meio que ficou um pouco pequena Como posso dizer Tá, mas a gente tem que sair mais de manhã, tá? Ela é o que morre de um bebê Tá, ok Mas eu preciso que vocês cuidem dela pra mim Porque eu não sei como que cuida de criança Ah, ela abriu um bebê? Exatamente Eu peço por favor Nossa, mas cuidar de um bebê vai demorar muito tempo Eu nem sei cuidar de um bebê É, eu nem sei Eu não tenho filho? Opa Tá bom Tá bom, a gente vai cuidar A gente vai cuidar, calma Calma, a gente vai cuidar O Estão falou que vai cuidar um ano todo Eu vou embora Eu disse que vai ser a babá de graça Tá bom, tá bom, tá bom Por favorzinho, eu só pensei isso Claro, claro Eu tenho dupla personalidade de Estanzeio Parece você, Estanzeio Quando você fez girafa e girafa ao mesmo tempo Tá, vambora Aonde que... Você, né? O comilão e também você Qual a diferença? É toda... Tá, tudo bem Ele foi pra Game Station? Calma, tá A gente vai embora Vou embora Falaram que ela tá foquinha Ela tá ali Ela tá pequenininha chorando É aquela lá É a minha mamãe Mas o problema é que ela ficou desse jeito Parece um ratinho Não fala assim Tá, tá Oi, mami, como você tá? Oi, mami Você virou um bebezinho Caraca, você tá muito pequenininho Ai, tadinha dela Tá bom, a gente vai cuidar dela Mas se a gente cuidar dela de boa É, você vai liberar a gente? Amanhã vocês estão livres Mas cuida ela bretinho Se eu ver ela chorar Você sabe o que pode acontecer Eu não mordo ninguém em frente da minha mamãe Mas peraí, não tá contando agora não Porque ela já tá chorando, né? Vocês vão cuidar dela Tá bom, tá bom A gente vai cuidar Tá bom, a gente vai cuidar Ok, até mais Ai, não volte mais Tá Estanze, arranja o arco e flecha agora Ai, que flecha A gente vai... Não, não Procura aqui, ó Procura no depósito do Ash Huggies Talvez seja lá Tá bom, tá bom, eu vou lá Tá, ô mami A gente vai brincar, beleza? Noite toda junto A gente vai brincar? Sim, brincar de várias coisas Tem várias minigames aqui pra gente brincar, entendeu? Entendi Sim, vamos se divertir E eu acho que ela tem que voltar a ser adulta Não sei Tá, vem, vem, me siga A gente vai jogar de Ash Huggies Estanze, você achou alguma coisa? Tá bom, tá bom Vem, vem comigo Tá, pra cá tem um monte de cartaz Encontrou, encontrou, beleza Encontrei Tá, a gente vai brincar de Ash Huggies, mami Vem cá, vem cá, vem cá É o seguinte Você As regras do minigame Ah, tá felizinha, tá felizinha Ai, meu Deus Tá, tudo bem, tudo bem Ó, Stanzinho Ó, Stanzinho não Na verdade, mami Você vai pegar o Sérgio Flash Na verdade, só pra ela Dá as regras pra ela Vai, dá as regras pra ela É o seguinte, mami O minigame é o seguinte Você vai ficar com o rosto pra baixo Você não vai ver nada Enquanto eu falar Na verdade, eu vou te dar 10 segundos pra você ver todos os rungs Entendeu? Tá bom Tem um verde Tem um vermelho Tem um amarelo Tem um rosa Você vai virar pra baixo Eu vou falar Ash Huggie Verde E você tem que ser Na hora Virar e já acertar No escolhido Entendeu? Tá bom Você tem que ter É tipo um jogo de memória Entendeu? Mas tem que Ter mais cuidado Vai Sou o Huggie Pronto É, eu vou ser Não, não quero ficar na flecha não Não quero ficar na flecha não Tudo bem Tá, é o seguinte Ah, memória musical Vai 10 segundos pra você gravar todos Vai Verde, vermelho, amarelo Rosa, hein Beleza, beleza Aí, tudo mais Olha pra baixo Tá olhando Aham Ash Huggie Verroxo Agora Ai, que Acertou Boa É, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tudo bem Ash Huggie Roxo Verde Roxo Verde? Que? Roxo Verde É o verde Na verdade Na verdade Eu passei Dois seguidos A regra Ah, tá Eu não sabia Deixa eu Não sabe explicar Não sabe explicar Ash Huggie Vermelho Vermelho Ali Ah, Ash Huggie Ash Huggie azul Huggie Eu não A minha cabeça Eu tava só brincando Aqui Eu tava só Aqui Eu olho Acho Três vezes Huggie azul Achei 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 Então Mômi A gente vai A gente vai embora Tá, mômi Tchau Ah, não Não vou embora Não Não Tá bom Tá bom A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Muito obrigado Eu vou te mais rapar Aqui, Pedro Tá, tudo bem Mômi, relaxa Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo inigame Ai, meu Deus do céu Não tô aguentando mais isso aqui Vai ficar embora Você vai brincar de outra coisa? Vai, vai, vai Oi, Stan Ela é bem fofinha Só que eu tô com muito medo Eu também tô com medo O Huggie, ele vai devorar a gente? Eu tô prevendo isso Tá, tudo bem Vamos aqui no PJ Pogapilla Vem A gente vai ligar de estátua Oi Já sei, Pedro Vem cá, vem cá A gente pode sumir Quando a luz vai apagar Como é? Nada Não, não 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 Tudo bem Tá Mômi Você vai ficar aqui Bem no cantinho Ok Fica esperando Que eu vou Eu vou analisar tudo Calma, calma Vai, fica aqui comigo Fica do meu lado, tá? Ai, meu Deus Tá bom Tá, beleza Boa Beleza, beleza Boa Aqui eu lembro da resposta Aqui Beleza, tudo bem Tudo bem É o seguinte Mômi Você está aí Não tá me vendo Mas quando eu estiver cantando Você pode passar pelo trajeto Enquanto eu estiver calado Você tem que ficar parado Entendeu? Você vai cantar? Vou cantar Vou cantar Tá bom Eu canto muito bem Nossa, eu já fui músico Já fui músico Não tem nada a ver com o cantor Mas eu já fui músico Tudo bem Vamos lá, vamos lá Eu vou cantar Deixa eu ver O que eu posso cantar? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Vai, brilha, brilha, estrelinha Tá bom, pode ser Boa ideia Tá, ó Eu vou cantar E você tem que andar Na hora que eu cantar Beleza? Tá bom Brilha, brilha, estrelinha Quando eu não sei a música inteira Então eu vou cantar Eu vou cantar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Aí Brilha, brilha, estrelinha Não sei cantar o resto Então eu vou cantar assim Vamos lá Cantar, dançar A mami vai ganhar E o Stan também tá ajudando ela Então ela vai ganhar Brilha, brilha, estrelinha A resposta não é mil e seis Não, na verdade é A resposta é mil e seis Mil e seis, mil e seis Não, vou dar resposta Eu sou Seguei Muito fácil Muito fácil Opa, opa, Hug Oi, Hug Como é que você tá? Eita E aí, Hug Ela ganhou mais um minigame, tá vendo? Eu ganhei outro minigame Legal, mamãe Eu fico feliz Tá vendo? Eu fico muito feliz É, eu tô muito feliz Até daqui a algumas horas Eu vou ficar de olho Tchau Tá, mais um minigame Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu tô com muito medo, cara O Hug vai acabar com a gente A gente não cuidar dela direito Calma, o que você é isso mesmo? O meu é Pedro E o dele é girafa Girafa? 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 Deixa eu contar a história pra você Ele fugiu do zoológico Aham, você também foi do zoológico, viu? Não entendi Por que o nome dele é girafa? É porque ele tem um pescoço bem ligante Qual o problema de vocês com o pescoço grande? Ele saiu do acário, mami Olha Essa parede, Estãzinha Não tem nenhum pescoço Não tem lá, não tem não Você é a mami bonitinha Ô mami, pergunte pra ele se ele fala baleiais Eu não falo baleiais Não falo Eu só tô pro coronel Como é que cês tá? Igual pro coronel, entendeu? Tá, tudo bem Agora, jogo de memória, hein Jogo de memória, hein Tá bom Tchau que te memória Tudo bem, vamos lá Eu vou falando as cores e você vai ter que repetir, beleza? Tá bom Tá, ó Presta bastante atenção Porque é um pouquinho complicado, entendeu? É um pouquinho complicado Tudo bem, vamos lá Azul Azul Amarelo É a sequência ou só? Azul, amarelo Azul, amarelo Azul, amarelo Beleza Azul, amarelo ou vermelho? Azul, amarelo ou vermelho? E agora que começa a complicar, hein? Tá bom Tudo bem Tudo bem Vamos lá Azul, amarelo, vermelho, verde e rosa Azul, amarelo, vermelho, verde e rosa Azul, amarelo, vermelho e rosa Aê Agora eu vou falar uma sequência, hein Azul, amarelo, verde Calma, calma, calma Não, vai Falei errado Falei errado, vai Azul, amarelo, vermelho, verde e rosa Rosa, azul, amarelo, verde Mas aí você não quer que acerte nunca, né Ah não, pera, era vermelho, era vermelho, vermelho e rosa Era vermelho e rosa Aceitou, aceitou É, aceitou, aceitou Aê, você ganhou Uh, agora a gente pode ir embora Não, você acertou, acertou Não, não era rosa, rosa Não era rosa, rosa Ah, era rosa Pera, acertou Não, era vermelho, vermelho Ganhou Tá vendo, você ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Nossa, eu não perdi Vai, vambora, vambora Agora a gente não tem mais minigame O que a gente pode fazer? Ah, embora, né Uma boa ideia Ah, a gente pode ir embora Só que ela tem que ir Oxe, a gente tem que fazer ela crescer A gente tem que pensar em alguma coisa Tinha uma ideia Vamos lá, vamos levar O quê? Pera, para E se a gente tem que dar um susto nela? Será que ela cresce? Ela vai chorar e o Hulk vai aparecer aqui Tá louco, maluco Tudo bem, vambora A gente tem que ir para algum lugar Carregar ela Já estou aí, mãe Já estamos aqui, vem, vem, vem É verdade, é verdade Vem, vem comigo Vem comigo que eu vou fazer você crescer, mô Se ela voltar ao seu tamanho normal Meu tamanho normal? Sim, tamanho normal Vou fazer você lembrar de tudo, entendeu? A gente vai aqui para onde você foi construída Aí eu acho que vai desbloquear uma memória sua E você vai poder, entendeu? Voltar ao normal Pensei esse pé Pedro, 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 Pedro Eita, bichinha Pedro Peraí O quê? E se ela crescer? Cuidado com a máquina aí, môme E se ela crescer por a gente? Você pensou nisso? Você tem flecha aí? Não Tem, tem, tem Me dá flecha, me dá flecha Uma flecha, me dá Uma flecha Não, tem tudo Pega tudo Eu vou colocar assim na sua nariz Ah, tá Olá Agora a gente vai se embora, né? Bom, muito obrigada Vocês me ajudaram bastante Ixi Calma, Pedro Calma, calma Fiquem aqui Olha Muito, muito obrigada Vocês me ajudaram bastante Ai, de nada Olha que esse missile apareceu Não Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Estou cuidando Estou cuidando Estou cuidando Corre, então Olha, só queria dizer Agora que vocês me ajudaram Eu vou dar um prêmio pra vocês Eu vou dar um prêmio Prêmio? Não Prêmio eu quero Prêmio, prêmio Relaxem, por favor Olha Eu vou dar um prêmio pra vocês Tipo, qualquer pessoa aceitaria esse prêmio Vai ser incrível Olha O prêmio de vocês é virarem brinquedos Ou eu devoro vocês Não É É Brinquedo devoro Quem é aquele brinquedo ali? É o Kili Willian? Brinquedos do devoro Não, é Kili Willian A gente é o Kili Willian É o Kili Willian É o Kili Willian Isso, isso, isso Kili Willian É, eu não tenho Vamos ver Acho que isso é uma opção de devoro Não é? Eu falei pra você Eu falei pra você Quebra, 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 quebra Devoro? Não, não, derruba Então tá quebrando Aham É Deus Eu ainda vou dar a opção Eu Toquei Aí a gente vai virar Brinquedo Tá bom, já vira brinquedo Ai meu Deus Eu vi tudo Eu não posso Com ele não Ih, derruin Eu vi tudo Eu vi tudo